Caros amigos, meu nome é Nazarino Feitosa e eu vim hoje aqui fazer uma denúncia grave. Você lembra aquele caso do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que foi flagrado em seu apartamento 51 milhões de reais, dólares, em malas de dinheiro, que foi um grande escândalo para a população? Pois é, esse mesmo caso está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal e brigas entre peritos da polícia podem levar à anulação do laudo. Vejam que grave perigo nós estamos correndo. Outra mesma briga entre peritos agora na Polícia Civil do Distrito Federal está dando base para a defesa questionar o laudo dos papiloscopistas da Polícia Civil no caso do triplo homicídio cuja acusada, Adriana Vilela, teria assassinado seus pais um ministro do TSE, um ex-ministro do TSE, a mãe e uma funcionária da casa. Mas não só isso. Muitos outros casos podem também ter os seus laudos questionados, como já tivemos em outros, por causa dessa disputa entre categorias da polícia. É um absurdo. Mas nós precisamos denunciar isso. Para você ter uma ideia, como é que foi o caso do Gedel? Bom, numa decisão monocrática já na ação penal 1030, aqui do DF, o ministro Edson Fachin, cujo relator foi o Celso de Mela, eles deram uma excelente decisão dizendo que o laudo dos papiloscopistas foi elaborado por peritos oficiais da Polícia Federal. Do mesmo modo, no caso da 113, sua própria promotoria já defendeu isso. E quando uma decisão no habeas corpus do excelentíssimo ministro Luiz Barroso mandou que se dissesse para os jurados que o laudo foi feito por técnicos papiloscopistas que não eram peritos oficiais, a primeira turma, por maioria, também decidiu que não, que se dissesse sim que foi um laudo feito por peritos oficiais. Então vejam a confusão que está nisso, mas não são muitos outros casos que estão pendentes. Os papiloscopistas são os peritos oficiais mais antigos do Brasil. Eles, os médico-legistas, os outros peritos, que começaram com os químicos, só subteram 30 anos depois, em 1933. E a gente está vendo que esses novos peritos estão, então, questionando o trabalho dos seus colegas, inclusive peritos da ativa, permitindo isso. E a gente está tendo esses absurdos. Por que os papiloscopistas não são conhecidos? Porque eles são sempre chamados de peritos, de peritos criminais, o que está correto. Pela imprensa, a imprensa não usa a palavra papiloscopista ou de datiloscopista, que é uma palavra muito difícil. Quer ver alguns casos famosos que foram solucionados graças ao lado dos papiloscopistas? Vou citar apenas alguns, eu vou ter que pegar uma lista aqui, só de casos famosos. Vamos ver aqui. Lembra aquela carta-bomba ao Itamaraty que explodiu nas mãos da recepção? De uma das assessoras, em 1995, graças aos papiloscopistas. O furto milionário do Banco Central de Fortaleza, inclusive pode ser anulado também, o laudo também foi resolvido graças ao trabalho dos papiloscopistas, aqui no caso da Polícia Federal. Aquele incêndio criminoso nos alojamentos da UNB, com de negros? Furto de notebooks em contêiner da Petrobras, em 2008, também resolvido com laudos papiloscopistas. E até em casos de estupro, o estuprador deixou o embalagem do preservativo, e na embalagem a gente pegou a impressão digital deles, colegas aqui da Polícia Civil do DF. Também, quando eles deixam impressões digitais na casa, a gente também já solucionou os casos de estupro também, graças ao trabalho da perícia papiloscópica. O latrocínio da professora estrangulada no parque da cidade aqui em Brasília, em 2013. Digitais em fralda, identificaram a mãe que abandonou o bebezinho, também no ano de 2013, aqui a Polícia Civil do DF. Aquele hack americano, o Michael Knight, em Santa Catarina, também em laudo papiloscopico, inclusive foi extraditado pelo Supremo, o próprio Supremo utilizou o laudo papiloscopista e um laudo prosopográfico feito por papiloscopistas e ratificou a decisão, bem recente isso. A operação Akizaban, fraudes em mais de 500, auxílio, reclusão, presos pedindo identizações milionárias, benefícios milionários, graças a fraudes e resolvidos graças a laudos papiloscopicos, não é laudo prosopográfico de papiloscopistas também, de comparação facial. Crimes de eleitores que votaram na votação, o caso do Geddel, e não só isso, a identificação de cadáveres também, que diariamente são identificados, graças, normalmente, ao trabalho dos papiloscopistas, essa é a regra geral, além do trabalho excelente dos nossos peritos, médico-legistas também, mas vejam que, em grandes proporções, aquele acidente do voo da Gol, o voo 1907, em 2006, o voo da TAM 354, no ano 2007, o Air France 447, boa parte também dos cadáveres foram identificados graças à perícia papiloscópica, enchentes na região serrana, no Rio de Janeiro, em 2011, incêndio na boate 15, em 2013, lembra do candidato Eduardo Campos, o avião dele explodiu? Pois é, nós identificamos todos os seus integrantes, graças à perícia papiloscópica. O acidente com a equipe da Chapecoense, todos os brasileiros foram identificados em poucas horas, graças ao trabalho dos papiloscopistas da Polícia Federal. E o próprio ministro Teori Zavascki, do acidente de avião, também, ele e toda a tripulação foi identificada, todos os ocupantes foram identificados graças ao trabalho dos papiloscopistas, em Brumadinho, a grande maioria dos cadáveres foi identificado graças ao trabalho de laudos papiloscópicos também, e da tropometria, que também é a atribuição dos papiloscopistas. Então vejam quanta coisa importante que é feita pelo trabalho do papiloscopista, que não é, porque só os períodos, o que está correto, mas não é assim. Então vejam, não só isso, nós tivemos também em 2005, um furto de cocaína, euros e dólares, de dentro do cofre da superintendência da Polícia Federal, dentro do Rio de Janeiro. Quatro colegas policiais federais, mais um advogado envolvidos, e graças à impressão digital na embalagem, nós identificamos um deles, e ele delatou toda a quadrilha. Então vejam a importância. E o que aconteceu em 2005? Por conta dessa disputa entre categorias, eles mandaram um ofício para a diretora do Instituto Nacional de Criminalistas, uma perita criminal federal, e essa senhora fez uma resposta para o advogado de defesa, que foi errado, que ela tinha que ser um ofício para a direção geral, e ela vai dizer que o papiloscopista não é perito, não sei o quê, desmerecendo todo o trabalho nosso, dando aso para que eles entraram com uma varada de soltura no STJ. Eles que tinham sido condenados em primeira instância, confirmados à unanimidade no TRF da primeira região, quase foram libertos no Superior Tribunal de Justiça, que acabou gerando um precedente ruim, porque eles mandaram que o nosso laudo fosse refeito por peritos criminais federais. Vejam o problema. Quase foram liberados. Então, isso não pode acontecer. Nós não podemos permitir que disputas classistas interferam na segurança pública. Eu não vim a público para denunciar isso, mas agora eu vou, porque agora estamos em casos graves, em que a população precisa saber, e o Supremo Tribunal Federal precisa saber também. Essa discussão entre peritos e papiloscopista não é nova, é antiga. E ela teve um problema grave, porque no ano 2009 foi aprovada uma lei classista, uma lei de 2030, que passou a dizer que os peritos oficiais de natureza criminal são os peritos criminais, os peritos odontolegistas, e os peritos médico-legistas, e não incluíram todos os outros peritos oficiais que existem, porque o que é um perito oficial? É o perito que é do Estado. É o perito que é um servidor público e tem a atribuição de realizar perícia, elaborar os laudos periciais, e faz isso por conta da lei. Ele é um cargo público, num órgão oficial. Normalmente de polícia é o que acontece. Mas o que eles disseram? Não. Porque o perito ad hoc, o perito nomeado, é que é o perito não oficial. Esse sim, a autoridade nomeia na hora aquela história que você já conhece no Código de Processo Penal. Mas, então, o que aconteceu? A partir dessa lei, nós questionamos a lei, fizemos um... No próprio Senado, eles fizeram um acordo, não vamos aprovar uma lei incluindo o papiloscopista, para deixar claro. Claro que peritos criminais, ali é um gênero que inclui o papiloscopista. E está certo. E a interpretação que o CPP tem lá no artigo 3º, diz é essa. Que a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva, a aplicação analógica, ainda os princípios gerais do direito. Então, vejam, que quando a lei, quando o próprio CPP fala 57 vezes a palavra perito, e duas vezes a palavra perito criminal, ele está se referindo a todos os tipos de peritos oficiais. Quando não é um oficial, ele se refere àquilo. Então, vejam, que a gente tem essa interpretação do CPP, que aplicava inclusive a própria 2030. Lá é um gênero de peritos, lá quando fala peritos criminais, inclui tudo, o tóxico legítimo, os peritos bioquímicos, todos aqueles que não têm o nome perito criminal, que há muita parte, nós temos dezenas de nomes de peritos oficiais, que não estão elencados ali. E aí nós entramos imediatamente com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, a DIC 4354. O ministro relator Luiz Fux já declarou seu voto publicamente, dizendo que a interpretação conforme, para não declarar que a lei é inconstitucional, porque ela é inconstitucional, por visto de iniciativa, porque foi só do parlamento, mas para não dizer que é inconstitucional, para manter o que é correto, a interpretação conforme, diz, não, olha, quando fala peritos criminais, inclui todos, assim também disse a AGU, disse a própria presidência da República, que não excluiu os papiloscopistas, mas os peritos criminais interpretam assim, e muitos juízes têm interpretado. quase que o ministro Luiz Barroso anulava o nosso voto, lá da Polícia Civil do DF, então vejam, felizmente ele não anulou, mas quis dizer que a gente não está na 12.530. Então vejam o perigo que é isso, e a gente está convocando, que os ministros, os assessores, possam tomar conhecimento disso. Como é que foi, nós somos a lei que, a primeira vez que fala em papiloscopista, é antes dos peritos criminais, um decreto, não é que regulamentava a lei, deixa eu pegar aqui a lei, a lei do decreto, deixa eu pegar, é o decreto 4764-903, aí depois teve o 6.440-1907, caso 14.078-920, e assim por diante, em 22.332 de 1933, é que foi criado lá, o gabinete de pesquisas científicas, que surgiu, deu-se de 30 anos depois, e até recentemente, ou seja, até hoje a gente tem a legislação, na Polícia Federal é assim, na maioria dos estados é assim, e sabe por que eles nos acusam? Eles, ah, vocês querem a trem da alegria, vocês querem virar peritos, como se a gente nunca tivesse sido, a gente sempre foi, ah, vocês querem ganhar igual a gente, porque em alguns estados, na maioria deles, o perito criminal, por algum motivo, eu não sei por que, que desprezaram o perito papiloscopista, desprezou-se essa perícia, é tão importante, que da autoria do crime, não só a materialidade, da autoria do crime, ele vai, aí não foi prestigiado, e é realmente, alguns ficaram com o salário defasado, menor do que o perito criminal, é verdade, isso, isso está, deve ser corrigido, mas não é isso, o fato de ser perito oficial, como nós sempre fomos, não gera aumento de salário, isso não gera repercussão financeira, tanto que, eu como papiloscopista, na Polícia Federal, ganho mais do que a maioria dos peritos criminais, do Brasil inteiro, então não é o fato de ser perito oficial ou não, porque, segundo a interpretação deles, eu não sou, e ganho mais do que ele, não é isso, não gera repercussão financeira, você pode ser um perito oficial, de uma categoria diferente, é o próprio Estado, quem decide, se vai prestigiar ou não, aquela categoria, com melhores salários, eu acho que merecia sim, mas não é isso, que nós estamos querendo, nós queremos garantir, nossas atribuições, que a gente possa continuar fazendo, o que a gente faz, e que a gente possa fazer em paz, sem que outras categorias questionem o nosso trabalho, colegas nossos questionando o nosso trabalho, isso é um absurdo, isso é inadmissível, meus amigos, então vejam o que aconteceu com a, na própria Polícia Federal em 2005, tivemos esse problema, gerou esse precedente negativo no STJ, mas vejam que o próprio STJ, depois de muitas vezes, decidiu várias vezes, vários HC citando expressamente, sem citar expressamente, são milhares, de condenações confirmadas pelo STJ, mas expressamente também tem, vamos mostrar aqui para vocês, olha aqui, olha aqui, o HC 125143, foi aquele foto do Banco Central, é do Ceará, o HC 157, 717, 28, 884, o HC 90, 709, 16,592, 12,208, o RESP 36,367, o agravo no regimental, no RESP 377,671, de 2014, o HC 3385,811, 2015, é tudo depois da lei 2009, inclusive, o HC 283,746, o 94361, de 2018, o HC 283,746, de 2018 também, depois da lei 2030, então, mesmo com a lei 2030, o STJ tem confirmado os nossos laudos, olha o próprio Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, tem centenas de decisões, e algumas delas, várias delas, citando expressamente os laudos papiloscópicos, vamos ver aqui, vou citar para vocês aqui também, do próprio Supremo Tribunal Federal, olha aqui, tem uma coisa importante, na DIN 1477, tem um precedente no Supremo, quando houve essa discussão também, com os colegas da Polícia Civil, e o ministro Otávio Galotti, no seu voto, disse, não, ali não se trata de peritos ad hoc, mas peritos oficiais, e ali foi dada a decisão unânime do Pleno, em defesa dos papiloscopistas, não é? Mas tem o HC 52 819 da Bahia, o HC 75561 de São Paulo, 5, né, de São Paulo, o 787490 do Mato Grosso do Sul, o HC 74941, dígito 1 de São Paulo, a extradição, vão várias, extradições com o nosso laudo papiloscópico, 812 da Itália, extradição 920 da Itália, extradição 973 da Itália, extradição 1015 da República Federativa da Alemã, e inclui os recentes julgados, muito recentes, inclusive, do ministro Dias Toffoli, o extradição 1393, a extradição 1486 da Santa Catarina, do ministro Alexandre de Moraes, inclusive, que essa ação, a DIN 4354, junto com a ação, a DIN 5182, ela está com pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes, o próprio ministro, já fez uma extradição com base nos laudos papiloscópicos e prosopográficos dos papiloscopistas da Polícia Federal. Então, vejam que a gente precisa esclarecer, precisa falar, porque os próprios ministros ficam confusos com toda essa briga, essa discussão, colegas acusando colegas, dando margem à libertação de criminosos. Agora, imagine, libertação de milhares de criminosos, não são só esses, não. Aquele lá, aqueles bandidos que são presos, a boa parte é com laudo papiloscópico. E aí, eles serem soltos, e ainda pedirem vultosas indenizações ao Estado, que quem vai pagar, nós vamos pagar, com o nosso salário, com o nosso tributo. E mais, aqueles cadáveres identificados pelos papiloscopistas, também, agora não, a companhia de seguro vai dizer, não, eu não tenho certeza, se eu, realmente essa pessoa está morta, porque o laudo que foi identificado, foi um laudo feito por peritos não oficiais. Os benefícios previdenciários, as pensões por morte, os direitos de herança, tudo comprometido, graças a essa fragilidade, nós não podemos ficar com essa insegurança jurídica, e nem permitir esse absurdo de colegas atacando colegas. Então, a gente respeita o trabalho dos periscriminais federais, é excelente o trabalho deles, mas não precisam querer virar papiloscopistas, tomar as nossas atribuições, como tem tentado, muitas vezes usurpando, fazendo o nosso trabalho, quando não deveriam. E o ministro Sérgio Moro, precisa resolver isso também, precisa colocar um baixo, como agora, recentemente, na Polícia Federal, apesar de ter vários pareceres, várias insonções normativas, dizendo, o que é quem faz é o papiloscopista, que vai no local de crime, que levanta as impressões papilares, que estão no local de crime, que faz os laudos papiloscópicos. Ele, recentemente, tem uma própria Iênia, e a instituição normativa do diretor-geral, 144-2018, reforçou o que já existia na Iênia 14, na Iênia 13, nas todas as Iênias anteriores, e na portaria 523, de 1989, do Ministério do Planejamento, que diz que a atribuição de realizar perícias papiloscópicas é do papiloscopista Policial Federal. Então, a gente quer fazer o nosso trabalho, e a gente não aceita que brigas internas deem margem para questionar a segurança pública interferir na nossa sociedade, em você, cidadão, e ainda querer que gerar indenizações para nós pagarmos. Você não merece isso, eu não mereço isso, e a gente precisa dar um baça nessa confusão. Ajude os papiloscopistas. Conheça o nosso trabalho, eu vou colocar embaixo, aqui nos comentários, todo esse material, com todas as referências. O meu e-mail é nazarenofeitosa arroba gmail.com e eu estou com todas as documentações, e e-mail eletrônico, inclusive, e também e-mail impresso para quem tiver interesse para ajudar nesse esclarecimento se for necessário. Contem conosco, os papiloscopistas estão ao lado da população e querem sim continuar sendo reconhecidos como sempre foram os peritos oficiais mais antigos do Brasil e que merecem o nosso respeito e os nossos parabéns pelo seu trabalho. Eu sou papiloscopista, Policial Federal, Nazareno Feitosa, trabalho na Polícia Federal. Que Deus nos abençoe a todos, abençoe o nosso país.